Vem com a gente, pro Boteco da Maria! Do Boteco da Maria, do Boteco, do Boteco, do Boteco da Maria! Tem galera cheia e monta e fica até amanhã no dia! A Maria é minha amiga, é parceira da moçada! Começou com uma potinha, virou ponte da palavra! É o tal de entre sai, é o tal de sai! A Maria faz sua festa e o Boteco arrefez! É o Boteco, é o Boteco! Do Boteco da Maria, do Boteco, é o Boteco! Do Boteco da Maria, do Boteco, é o Boteco! Do Boteco da Maria, tem galera cheia e monta e fica até amanhã! Do Boteco é lotada, rendimento é parceira! Carro, velho, carro, todo, nem lugar pra estacionar! Lá a gente se diverte, bebe até no carnaval! A Maria é gente boa, é amiga do povo! Do Boteco, é o Boteco! Do Boteco da Maria, do Boteco, é o Boteco! Do Boteco da Maria, do Boteco! Do Boteco da Maria, do Boteco da Maria, do Boteco! Do Boteco da Maria, do Boteco! O boteco da Maria no boteco, é no boteco O boteco da Maria no boteco, é no boteco O boteco da Maria no boteco, é no boteco O boteco da Maria no boteco, ela era assim O que a terra é a minha A Maria é minha amiga, é parceira da moça Começou com uma portinha, virou ponte da balada É um tal de ensaio, é um tal de ensaio A Maria faz a festa e o boteco arrepenta O boteco da Maria no boteco, é no boteco O boteco da Maria no boteco, é no boteco O 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